Música Música Você é a tira, eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem, nossa festa de arromba Você vende a R9, de G3 a gente somba Tem que caduê tu, tem que caduê tu Tem que caduê tu, tem que caduê tu Tem que caduê tu, tem que caduê tu Pode dar, tu de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o caduete Juan二, tu de corrente, pode dar, tu de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o caduete Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.